Obrigada. Olha aí, gente, sem ver o tri, sem deixar a peteca cair. Vamos lá. Quem tá preparado pra dançar, sambar, cantar? E eu não vou contrariar a vontade de vocês. Só pra contrariar! Tô fazendo amor, com amor pra pessoa. Mas meu coração, vai ser pra sempre ter. O recorto faz a alma perdoar. Quanta solidão, pode vir e enlouquecer. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. Me dizendo que eu sinto com tanto carinho pensando em você. Vou fazer o que for, eu tenho uma tentação. A verdade é que eu digo, que eu vivo sozinho, não sei se esquecer. E depois eu já vou, eu sou o que eu criei. Emoção corre embora e eu disse, só perco no tempo correr. Já não sei que é amor, que será que eu falei? E dá pra ver essa hora, com a moça se mede, depois tudo vai ser. E já lembro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. E eu chamo, posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Oh, 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 oh. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. É teu nome que eu chamo. Oh, 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 oh. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Eu nunca me lembro, eu não sei o que eu chamo. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Eu não sei o que eu chamo. Eu não sei o que eu chamo.